Ninguém tem o poder de mudar sua frequência, é você quem permite. Quinta técnica. Essa técnica é mais para que você mantenha a sua frequência em um estado elevado. Porque no dia a dia vai acontecer coisas indesejadas, nem boas nem ruins, simplesmente acontecem. E nem sempre a gente está de boa com isso. Às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica com qualquer emoção que seja. Então essa técnica é de como você manter um estado emocional elevado. E aí que vem as manhas do Paraná. Aí que vem, vamos supor, você está lá, você vibrou igual agora. Olha a energia que nós estamos aqui. Vocês acabaram de visualizar, fazer uma mentalização fodástica, indo para o espaço, sentindo sua energia fluindo e tal. E aí daqui a pouco, de repente saindo da live, acontece alguma coisa que dá uma broxada, alguém fala alguma coisa desagradável, não sei o quê. Aí o que acontece? Aí você vai continuar nessa frequência ruminando isso? Não. Primeira coisa. Quatro passos, na verdade. Que é o quê? Primeira coisa é sair de perto daquilo que mudou a tua frequência. Porque senão vai continuar mudando. Vai continuar te mantendo naquela frequência. Se aquilo teve o poder, se você permitiu, lembra? Ninguém tem o poder de mudar a sua frequência. É você quem permite. E se você permitiu que aquilo mudasse a sua frequência, então você precisa sair de perto disso que te mudou a frequência, porque senão você vai continuar mudando a frequência. Segunda coisa. Muda seus pensamentos. Para de pensar nisso. Porque senão você dá força para isso. E tudo que você foca expande. E aquilo fica pior. E aquela energia aumenta e piora mais ainda. Terceira coisa. Você precisa mudar a tua postura. E se colocar na postura de quem faturou milhões de reais. Na frequência de quem faturou o amor da sua vida, poxa. E não de alguém que tem textinho. Ai, sabe o que é? É que a vida é muito difícil. É que lá em casa ninguém me ajuda. É que eu sou muito coitadinho. Sai disso. Se coloca na postura de super-homem, de mulher maravilha. Respira fundo. E muda o que você está dizendo. Lembra o que eu falei no início da live? Nunca faça afirmações negativas sobre você. Nem sobre você, nem sobre sua vida, nem sobre o que está acontecendo. Não é o que você quer. Então, para que fazer afirmação do que você não quer? Foque no que você deseja. E não no que você não deseja. Beleza? E a última, talvez seja também difícil, né? A última não, né? A sexta, porque eu disse que ia dar um bônus se vocês compartilhassem e curtissem, né? Vocês curtiram aí bastante? Ó, gostei de ver. Tem umas curtidinhas aí, legal, hein? Quem não curtiu, curte aí. Que eu quero... Que eu vou dar uma dica bônus que vai mudar tudo. TT, primeira coisa é o seguinte. Inteligência emocional. Ninguém te tira do sério. É você quem sai. É você estar colocando o poder na mão dessa pessoa infeliz. Começa a visualizar essa pessoa. Você não quer atrair coisas boas? Começa a visualizar essa pessoa sendo boa com você. E começa a parar de olhar para essa pessoa como uma pessoa... Como é que você chamou? Elemental, alguma coisa assim. Elemental. Começa a parar de afirmar coisas ruins sobre ela também. Porque senão ela vai se comportar assim para você. Porque através do seu ponto de vista, qualquer coisa que essa pessoa fizer... Diz se não é. Qualquer coisa que ela faça já te irrita. Ela existir já te irrita. E você está dando o poder dela te irritar. O que você está fazendo? Você só se envenena se você tomar o veneno. Você só faz mal o veneno se você tomar. Porque se ele ficar ali, não vai fazer mal para você. Entendeu? Então, não permita. Você precisa de inteligência emocional. Você já está lendo o livro? No livro, ensina inteligência emocional, além das leis do universo. Além de outras dezenas de coisas, né? Então, visualiza chegando no seu emprego, no seu serviço. E tendo um dia fabuloso. Quem tem o meu livro, ganhou mentalização do dia perfeito. Que é onde você vai mentalizar todo o processo. Que é a mentalização de sete fases. Tem em alta qualidade. Tem num processo muito legal. Tem uma frequência binaural. Embaixo da minha fala. Tem uma música em 432 hertz. Que é para fazer tudo isso. Co-criar. Então, quem adquire o livro, ganha isso. Se você já tem, você já tem isso. E você pode visualizar usando isso. Esse processo. Para visualizar você chegando no seu trabalho. Você chegando no seu serviço. Onde você esteja com essa pessoa e sendo maravilhoso. Você não vai imaginar que essa pessoa foi ruim com você. Ou que essa pessoa está te tirando do cérebro. Você vai imaginar aquilo que você quer. E você vai se assustar. Deve me contar aqui como que foi o seu dia. Então, primeira coisa. Sair de perto daquilo que te causa problema. E outra. E vamos supor que nada mude. Seu emprego é uma merda. Não sei o que. Lá é horrível e tal. Você precisa sair de perto disso. Você precisa co-criar uma nova realidade. Você precisa definir o seu propósito de vida. Para que você escolha uma carreira que esteja congruente. Aquilo que você nasceu para fazer. Usando o seu maior dom. Tá? Então, você precisa sair de perto de qualquer forma ali. Mas, sair de perto daquilo que te causou a mudança de frequência. Mude a sua postura. E mude o que você está falando. E, no caso, depois disso. O que você pode fazer, por exemplo. Você está indo para casa. Você está indo para casa. E está... Você está mal. Vamos supor. Você não está legal, né? Você não está na frequência. Coloca uma música. Lembra? Eu não sei se vocês ouviram quem está aqui. Você perceba a frequência que você está agora. Vamos colocar uma música aqui para tocar. É super rapidinho. Ela tem dois minutinhos. Vocês aceitam? Vocês permitem que eu coloque uma música aqui para elevar a frequência? Vocês vão ver como é que vai mudar. Mas tem que mudar o pensamento. Tem que mudar a postura. Você vai se colocar em uma postura mais elevada. E, de repente, dança. Levanta os braços. Canta junto. Posso colocar aqui? Vocês querem? Vamos mudar a nossa frequência agora. Sim, sim, sim. Beleza. Então, eu vou colocar uma música aqui. Que é uma música que eu uso para mim. E eu canto ela. E canto ela no meu show exatamente para isso. Ela serve exatamente para isso. Vamos lá. Quero ver todo mundo dançando aí. Cantando também, tá? E perceba. Olha a sua frequência. Como é que está agora. Olha a sua energia. Sabe? Tenha consciência do que você está vivendo. Tenha consciência da sua emoção. Da sua energia. E perceba. Depois que você dançar. Cantar. O que vai acontecer. E aí você vai fazer isso. Todo dia. Ah, fiquei mais ou menos. Espera aí. Mudei minha postura. Mudei meu pensamento. Mudei o que eu estou falando. E se eu precisar de um nível a mais. Eu vou. Quando você reza. Você conversa com Deus. Quando você silencia. Você ouve o que ele tem para dizer. Mas quando você canta. Você conta para todo mundo. Aquilo que Deus te disse. A frase quem canta seus males espanta. É verdadeiramente incrível, né? Quando às vezes a gente está com uma energia mais borocochou ali. É só colocar uma musiquinha mais animada. Que a gente melhora. E a gente tem que fazer isso sempre. Para que não mantenha essa frequência energética negativa. E a gente acaba atraindo essas coisas sinistras para a vida da gente. E eu sempre que eu estou meio mais ou menos em casa. Eu coloco umas músicas agitadas. Para que eu eleve a minha energia. E fique sempre feliz e bem. E pensando em coisas positivas, óbvio, né? E queria fazer aqui algo. Para a gente provar que essa energia. Ela é transformada. Quando a gente canta alguma coisa alegre. Bula, dança, etc. Gostei de fazer um improviso. Onde eu canto. Vocês respondem. Mas tem que ser muito forte, ok? Nem o ok eu ouvi. Ai, tá vendo? Achei que vocês tinham dormido. Aí eu me perdi. Porque eu não estou vendo mais nada aqui nessa fumaça. Oh, minha gente, calma agora. Vou fazer um improviso. Vou tirando o prejuízo. Fazendo na hora H. Eu aqui, você de lá. Você de lá. Eu aqui. Não existe ti-ti-ti. Não existe tia-ti-a-tiá. Vou dizer que é aiá. Você diz que é oiô. Quando eu disser que é oiô. Responda que é aiá. Aiá. Oiô. Aiá. Oiô. Levante o braço, por favor. Quando me responder. Se é aiá. Se é oiô. Veja aqui pra aprender. Aiá. Oiô. Aiá. Oiô. Se eu disser aiá, responda oiô. Quando eu disser oiô, responda aiá, aiá, aiá. Oiô. Aiá. Oiô. Oiô. Aiô. Oiô. Aiô. Oiô. Vamos agora acelerar. Todo mundo de mão junta que eu convide. O assunto é você se aproximar. Vou dizer que é aiá. Você diz que é oiô. E quando eu disser que é oiô. Responda que é aiá. Aiá. Oiô. Aiá. Oiô. Aiô. Oiô. Aiô. Oiô. Basta a palma minha gente. Vamos agora na pressão. Meu colega, meu irmão. Pra você se aproximar. Vou dizer que é aiá. Você diz que é oiô. E quando eu disser que é oiô. Responda que é aiá. Oiô. Gente tão bacana. Eu quero o teu calor. Oiô. 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 Minha gente tão bacana. Eu quero o teu calor. Oiô. 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 Quem arrepiou, bate palma. Eu gosto quando vocês gritam assim. Ah, é muito show. Eu fico empolgadão. Muito legal, né? Agora me digam. Qual é a frequência que vocês estão? Qual a energia que vocês estão? Como que vocês ficaram aí? Pra quem cantou, pra quem fez. Porque não adianta ficar olhando ali, ah, música e tal, e aí não fazer nada. Você precisa mudar o seu estado. E você é que tem esse poder. As coisas não vão acontecer do nada. Ah, Dani, estou me achando tanto que parece que essa música foi feita pra mim. E foi. Feita pra todos vocês. Feita pra todos nós. É muito gostoso, né? É uma energia divina. Então, quando tiver mal, quando você tiver barocochu, quando não tiver legal, basta você fazer isso. Mude sua frequência. Saia de perto daquilo que te mudou a sua frequência. Mude seus pensamentos. Mude a sua postura. E mude o seu. Automaticamente. Isso vai mudar. A tua energia vai mudar. Dá uns pulos. Faz qualquer coisa, entendeu? De preferência, cantar e pular é a melhor coisa do mundo. Porque muda a tua frequência na hora. E é uma música gostosa. E aí você pode vir. Tem essa música no meu canal do YouTube. Que é como mudar uma energia em dois minutos. E acabou. Super simples.